Olá, população de Nazaré e Claudinápolis. É com muita alegria que a Secretaria Municipal de Educação, em nome do nosso prefeito Ferruja, para anunciar a vocês as obras que estão iniciando na nossa escola municipal Fugêncio Sampaio. Hoje estamos aqui para falar para você que grandes coisas serão realizadas aqui em nossa escola. Estaremos construindo uma linda passarela coberta que interligará os pavilhões à quadra de esportes. Será também revitalizado todo o calçamento do pátio. O parque será reformado, terá uma cara nova para receber você criança com muita alegria e satisfação. A segurança da nossa escola também será realizada através do aumento da altura dos muros. Teremos também um sistema de segurança por monitoramento de câmeras. Então, a nossa escola terá muitas surpresas para receber você aluno em janeiro. Está aqui a nossa diretora Miria, que também falará com vocês. Senhores pais, vamos ter um pouco de paciência, né? Os transtornos passam, mas os benefícios ficam. E então, a partir de hoje, pedimos a todos os pais que nos compreendam, porque loguinho estaremos concluindo as obras para o benefício, para receber as nossas crianças do nosso município.